Música Estamos de volta com Religar e Conhecimento e Religião. Eu recebo hoje o professor Faustino Teixeira do Departamento de Ciência da Religião da Universidade Federal de Juiz de Fora. Nós estamos conversando sobre a experiência mística. Faustino, essa experiência mística, ela é fundamentalmente religiosa? É possível uma experiência mística fora do âmbito religioso, propriamente religioso? A gente pode, talvez, a partir disso, fazer a diferenciação entre espiritualidade e religião. A espiritualidade não é um fenômeno que se dá exclusivamente em quem vive uma experiência religiosa. Então, a possibilidade da vida espiritual e da experiência mística, ela é facultada a toda pessoa, seja religiosa ou não, que possibilite a experiência de retomar as qualidades humanas fundamentais que habitam o mundo interior. Porque, no fundo, por que essas qualidades não emergem? Porque nós vivemos numa sociedade de mercado, numa sociedade marcada por contravalores que são muito diferentes dos valores que marcam a experiência mística, como a produtividade, como o êxito a todo custo, como a competitividade. Eu acho que os valores que animam a experiência espiritual são outros. São os valores da hospitalidade, são os valores da compaixão, são os valores da cortesia, são os valores do cuidado. Então, isso não é um privilégio de quem é religioso. Então, você tem, por exemplo, o belo livro do André Contes Ponvilha, Espírito do Ateísmo, onde ele relata a experiência dele, numa noite, saindo com os amigos e que, de repente, tem a consciência de que ele faz parte de um tudo. Todo o real é animado por uma presença de transcendência. Então, não é uma realidade, não é uma possibilidade que é exclusiva de quem é religioso. Inclusive, Santa Teresa de Ávila, voltando a ela, quando ela está analisando as moradas e ela chega lá na quinta morada e ela começa a se preocupar com as irmãzinhas carmilitas, a quem ela dedica o livro, que começam a achar que é muito difícil a vida mística, a vida espiritual, e ela fala assim, eu tenho um atalho para vocês que é fundamental. Se vocês não conseguem galgar esses píncaros da experiência mística, basta que vocês amem uns aos outros. Quer dizer, a experiência amorosa, a experiência de doação, de deixar-se hospedar pelo outro, é uma experiência que tem uma profunda sintonia com a experiência espiritual. Então, não é uma experiência que é exclusividade de quem é religioso. Aliás, curiosamente, os religiosos, na prática, sempre tiveram muita dificuldade com os místicos. Sempre acharam os místicos como figuras estranhas, um círculo meio estranho, que não seria tão conveniente para quem quer fazer o seguimento de Jesus. No momento em que há, da parte, certa parcela da população, alguma desconfiança com as instituições religiosas, mas não um distanciamento da crença em Deus, por exemplo, e da própria, do valor, não há uma crítica explícita entre sem religião ou não afiliados, a experiência de Deus, a experiência religiosa, mas a instituição. Esse caminho da mística, ele pode se constituir como uma alternativa? Eu diria que é o caminho da retomada dos valores essenciais, da qualidade. Aliás, o Dalai Lama sempre bateu muito por isso. Quer dizer, todo ser humano tem qualidades essenciais que estão escondidas, que estão abafadas. Então, você poder criar condições para que essas qualidades venham à tona, esse é o trabalho do mundo espiritual. E esse é um trabalho que é aberto e possibilitado a todos. E todos nós temos possibilidade, de um momento ou outro na nossa vida, de vivermos essa sedução do mistério. Eu diria mais do que necessariamente uma experiência de Deus. pode ser uma experiência do real, uma experiência do todo, da totalidade. Ou como fala o Papa Francisco, perceber os rios, as montanhas, os lagos, os pobres como um carinho de Deus. Quer dizer, perceber, ter essa percepção nova. Quer dizer, um dos grandes místicos da tradição muçulmana, Rumi, ele fala para mudar a paisagem, basta mudar o que sentes. Então, quer dizer, o trabalho de você mudar o mundo interior, de abrir espaços no mundo interior para uma nova percepção, talvez seja um dos frutos até mais significativos, inclusive, para você quebrar esse sentimento de conflito, de ódio, de violência que reina na nossa sociedade. Você citou Rumi, você se dedica ao estudo de mística comparada. Mística comparada. E quando você se dedica a esse trabalho, você procura elementos comuns nas várias experiências? Eu diria que nunca existem experiências altamente comuns. Ou idênticas. Idênticas. É sempre, a diversidade é sempre preservada. Aliás, o Papa Francisco, de novo, voltando a ele, ele fala uma palavra muito bonita no Evangelho Gaudium, fala que a diversidade é bela. Quer dizer, então, na experiência mística também, nas várias tradições, a diversidade é preservada. Tem um grande estudioso da teologia das religiões e da teologia em geral, que ele usa o termo imaginação analógica. A diversidade, buscar a aproximação à diversidade. Ou seja, a diversidade vem preservada, mas você é capaz de perceber, de captar elementos de sintonia. Aliás, quem colocou isso de forma magnífica foi Paul Tillich. Ele fala, quando você faz a experiência de adentramento na própria tradição, se você é cristão, ou se você é muçulmano, ou se você é budista, se você penetra na sua tradição em nível de profundidade, chega um determinado ponto da sua penetração que aquilo que antes você estava vinculado na superfície perde a absolutidade. E você é capaz de ganhar um ritmo e um clima de liberdade tal na sua experiência de profundidade, que você percebe de forma muito bonita e muito viva a presença do mistério em todo lugar. Então, nesse ponto, há uma aproximação. Eu queria te pedir para fazer uma associação entre diálogo interreligioso e a questão da mística. Um dos pontos, assim, que às vezes dificulta a abertura para o diálogo é a pretensão a posse da verdade. A mística nos abre para um diálogo mais livre com o outro? Um dos documentos mais bonitos sobre o diálogo, que é o diálogo e anúncio do Pontifícia Comissão para o Diálogo Interreligioso, fala que a experiência espiritual é a mais profunda forma de diálogo. Você tem o diálogo das obras, o diálogo que as religiões se unem através de obras comuns no trabalho social, você tem o diálogo teológico, que é mais difícil, e você tem o diálogo da oração, o diálogo espiritual, como foi o encontro de Assis em 86, por exemplo. Então, acho que talvez um dos melhores canais de você captar a sintonia entre as religiões é a experiência espiritual. Eu acho que os grandes autores que vêm trabalhando na mística, no meu caso, eu vim do diálogo para a mística é justamente perceber que talvez ali, nesse campo, os grandes buscadores do diálogo priorizaram a experiência espiritual, ou diálogo de oração, ou diálogo de aprofundamento das experiências, respeitando as singularidades das experiências. Então, eu diria que se você quer encontrar um caminho certo para um diálogo proveitoso, é através dessa experiência de interiorização e da experiência espiritual, das experiências de oração, apesar de acontecerem resistências no campo dessa ideia de uma oração comum entre as religiões, que alguns chegam a achar que é um certo sincretismo, ou coisa que não valha. Sim, você falou que a experiência do místico é uma experiência do real, não precisa ser uma experiência, só uma experiência de Deus, etc. Como é que fica o diálogo com a ciência? Não é um diálogo com a ciência. Eu diria que a mística, ela te faculta perceber que toda a realidade está empapada pelo mistério. Não existe segmento da realidade que não seja envolvida por esse mistério. O que não significa que você não perceba a presença do mal, a presença da dor, a presença das dificuldades humanas, essa percepção. Mas eu acho que o místico tem um olhar profundamente otimista sobre o mundo. Ele é capaz de perceber a presença do mistério. Como falam lá os evangelhos apócritos, racha essa madeira, que você me encontre lá. Quer dizer, você me encontra. Quer dizer, não existe realidade profana, não existe realidade desgraçada. Quer dizer, toda a realidade, sabendo ver, você é capaz de perceber a presença do mistério. E a partir dessa consciência do mistério, você também é animado por uma voz profética de lutar contra aqueles que impedem o mistério de brilhar nessa história. Para a gente terminar, eu gostaria de perguntar qual é o espaço para a dúvida e para a incerteza na experiência mística. Total. Eu acho que o que garante e assegura a experiência mística é a dúvida. O Papa Francisco, de novo a ele, ele fala que quando alguém chega perto dele e fala que acredita com muita tranquilidade em Deus, ele fala que existe algum problema aí. Você não pode acreditar em Deus com muita segurança. Você tem que ter sempre uma reserva escatológica, uma reserva que preserve a distância entre você ou a sua comunidade de Deus. E os grandes guias da experiência mística ou religiosa, como por exemplo Moisés, sempre guardaram o lugar para a dúvida. Então, eu acho que a dúvida é o que garante a nossa busca. Se a gente está muito enraizado na certeza, nos absolutismos, a gente não consegue ver a experiência religiosa na sua profundidade. Quer dizer, todo absolutismo, todo fundamentalismo é um empecilho para a experiência mística em profundidade. Faustino, eu agradeço muito a sua participação aqui. Peço que você transmita um abraço lá para os colegas do Departamento de Ciência e da Religião. E o Religare, agora com a TV Horizonte em Juiz de Fora, está aberto para que vocês venham aqui falar sobre as suas pesquisas. É uma alegria. Os professores, os alunos. É uma alegria estar aqui. Eu agradeço o convite e espero que essa parceria com os companheiros de Juiz de Fora possa continuar e dar muitos frutos. Muito obrigado. O Religare, Conhecimento e Religião, é um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Conheça as nossas atividades acessando a página pucminas.br.ppgcr. O Religare de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia, um abraço muito cordial. e até a próxima semana com o novo Religare, Conhecimento e Religião. Obrigado.